Domo minasai yarae desu, trazendo pra vocês nosso primeiro episódio da nossa série Guias Elysian Realme Season 2 E dessa vez estamos em live diretamente da beta da 6.7 com a Shigurekira Shigari Starburst Então já deixem o like e compartilhamento, sigam o Tchutchan nas mídias sociais e na plataforma minha roxa E bora pro vídeo da Shigurekira aqui no Elysian Realme Antes de mais nada, vamos falar dos equipamentos dela, a gente vai de Stardance Enlightenment e o full set Cecilia Yow Caso vocês não tenham acesso a esses estigmatas, essa arma, tentem pegar pelo menos Willows e a arma dela no level 50 não, na forma normal É possível usar a Tranko Repsolid nessa situação, mas tenham em mente que não vai ter a mesma efetividade do que a Stardance Enlightenment De buffs nós vamos escolher a Dark Shinyan Isso, a Dark Shinyan Como boss E nós vamos pegar os 2 de 15, o que dá Elemental Breach após o ataque carregado, porque vamos fazer uma build de ataque carregado E o de QT Mas aí você vai me falar, TT Yorai, como é que a gente vai causar o QT dentro do modo, dentro do ER? O Ego que a gente vai selecionar da Shigurekira vai forçar a ativação do QT Nessa nova temporada do Elysian Realm nós iremos somente na dificuldade 2.5, o meio termo entre o 2.25 e o 2.75 Ou seja, não vai ser tão difícil quanto o Thinality e nem tão fácil quanto o Abstinence E a gente vai poder pegar todas as recompensas do modo, incluindo o emblema De Valkyrias de suporte nós iremos com a Zuri Empiria Que ela vai dar Elemental Breach pra Shigurekira E a Bright Knight Excelsis, pra gente quebrar a cara do Rendal lá no andar 12 Depois dele a gente pode escolher a Blood Rose pra maximizar o dano De Seijus nós começaremos com a Pony O foco é 1, 5 e 6 da Pony Então nós vamos pegar o Core 2 dela Pegando os avançados de Breach e Vulnerabilidade Depois disso nós iremos mudar pra Viu V Core 2 também, pegando 2, 3 e 4 Pelo menos, mais os avançados de Breach Não, não gostei De Seijus nós vamos começar com a Pony A focando em 1, 5 e 6 E vamos correr atrás do Core 2 Pegando Breach e Vulnerabilidade dos avançados da Pony Depois disso nós vamos ir pra Viu V2 Pegando 2, 3 e 4 Mais o avançado de Breach E finalmente nós vamos pegar a Fuka 2 Basta pegar o Core, não precisa pegar o avançado Nós também usaremos Lonely Moon Praticamente o tempo todo Quando estivermos pegando Viu V Nós podemos mudar pra Failing the Past Light Opcional É opcional E lá nos finalmentos Quando a gente chegar lá nos últimos bosses A gente vai mudar pra Dreamful Gold Diego nós usaremos Acoustic Spectrum Junto da Astro Path Ela precisa das duas Ela precisa começar com as duas Pra conseguir passar da fase 4 Com os dois Cygnets Então peguem uma delas E fiquem resetando a fase 1 Até pegar uma Ego Que tenha a segunda Ego Que é necessária A Astro Path Fase 8, fase do primeiro boss Estamos com Pseudomirco E falando da Past Light Pegamos na loja lá no andar 6 Que também foi onde eu peguei Old Dreams Again E Spider Web da Viu V Nós pegamos 1, 2, 5 e 6 da Viu V O 2 foi uma coisa que eu não estava esperando Acabei pegando no andar 4 Em vez de ou 5 ou 6 Não me recordo no momento E isso atrapalhou um pouquinho Pra pegar o Core 2 Na fase seguinte Na fase 5 eu peguei o 5 ou 6 O respectivo que estava faltando Completamos aqui os básicos E eu tentei pegar o Follow Goods Que é o de Breach E o outro de Vulnerabilidade Da Aponya no andar 7 Mas eu não consegui E de Ego Nós estamos com a Astro Path E a Coastic Spectrum Que eu fiquei resetando a primeira fase A jogabilidade da Kira aqui É bem simples A gente simplesmente vai Usar suportes Um tiro carregado Outro tiro carregado Weapon Active Ataque normal E tiro carregado uma vez Duas vezes E repete Graças às Egos A Kira vai ficar recarregando A Weapon Active dela Direto E é graças a isso Que a gente pode usar A Fallen In The Past Light Em algumas situações Como essa por exemplo A gente pode usar a Ultimate Não se esqueçam que A Ultimate pode ser Linkada com a Evasiva Caso vocês tenham Pra que a Shigurekira Possa acumular Um tiro Bem dessa forma E isso Acaba consistindo Em mais um tiro carregado Fase 12 Fase do Rendal Ainda estamos com Pseudo Miracle E Fallen In The Past Light Mas eu já quero mudar Justamente porque Nós conseguimos fazer Uma boa formação De VUV Eu não consegui pegar o 4 Mas com o 5 no lugar Tá ótimo Aqui em VUV ainda temos o 2 O 3 Essenciais E pegamos o Core 2 Isso aqui dá Dano Elemental Adaptativo Por segundo E fora isso Nós pegamos Elemental Breach E Vulnerabilidade Da VUV Não pegamos nada de novo Aqui de Ego De Stars Eu peguei na loja Head & Hot Porque a gente usa Weapon Active Mas fora isso aqui Eu pegaria o Blue E o Way Yellow Mas não focaria Nos avançados Também peguei Reverie Porque É Dano Gratuito E uma curiosidade Até agora Eu não usei Uma única vez Se que era Fallen The Past Light Mas eu vou usar Na batalha contra o Rendal Aqui contra o Rendal Nosso objetivo Vai ser Puxar ele Atirar no ponto fraco Ele vai ter O escudo quebrado Então a gente Repete o processo E ficamos usando A VUV A Weapon Active Dela né Weapon Active não Desculpa A ativação dela E continuamos Até ele ficar vermelho Quando a VUV É o aviso De que ele Vai entrar em um modo Berserk Que é depois desses 90% Agora A gente usa A BKE Ele vai ficar Quebrado E Aí é só Destruí-lo Com Que a gente tem A Ultimate Também auxilia Os inimigos A ficarem Congelados O que Aplica Os efeitos Do Elision Realm Dos buffs Que a gente tinha pegado Antes do jogo Começar Não fiquem com medo Caso ele Fique todo vermelho E vocês não tenham A BKE No momento Pra usar Apenas fiquem longe E esperando A BKE Voltar Enquanto isso E sejam livres Pra congelar ele E então Dá o início Ao ataque Contra o Handal Nem precisou De uma segunda vez Da BKE Últimos bosses Eu coloquei Proof of Good Nível Pra aumentar O dano total De 70% Do Shall Receive Discipline's Blessing E O Dreamful Gold Porque Dreamful Gold Eu também peguei Um Gold E eu estava querendo Pegar mais Gold Justamente porque Como a Shigurikira Não usa tanto O SP Mais SP Significa mais dano Então Por isso que eu Estava com O 3 em mente Mas Na anterior Eu acabei falando O 4 Peço desculpas Não era O 4 da Aponia Mas sim O 3 em prol Do SP Já que Isso permite A gente pegar Mais Gold E eu também Acabei pegando Long Trip Dark Garb No More Old Dreams Again Lost and Found E o Suffering Mask Que é o core 2 Da FUKA Isso aqui especificamente Porque Elemental Damage Elemental Brite Isso aqui veio de brinde E é Long Trip Foi pego Na loja Os mais importantes É o Trip No More E Old Dreams Again De Aponia Eu peguei Insurprise Na fase do Handdown E isso Completou A build Não é pra pegar o 4 Porque a gente usa Muito o E isso vai Reduzir a Exhortation De Helix 1, 2, 3 5 O que eu queria pegar Era o 4 Da Vivi Não da Aponia Peguei Holistic Helix Que é o core 2 Interlacing Cels E Origin of Slumber Que é o de Preach E o de Vulnerabilidade E finalmente Eu acabei pegando Algumas stars Sgt. Hot Yellow War Black and Dark Isso aqui foi só adicional Coisa que eu peguei na loja Não foquem em gricho Só nesses aqui Já tá ótimo A estratégia contra o boss É Bem simples Primeiro a gente Precisa acessar O SP necessário Pra Congelar A Dark Shing Long Uma vez que a gente Tem SP o suficiente A gente usa A Suporte Infelizmente Ela não congelou Então a gente Simplesmente vai Atirando Nós queremos Congelar Essa Boss Justamente porque Quando Ela É congelada O tipo Dela muda E se o tipo Dela muda A Shigurekira Vai ter muito mais Vantagem Agora Escudo foi Quebrado E ela Tá com o tipo Mudado Agora A Shigurekira Vai Causar muito Mais dano É nesse momento Que eu devia ter usado A Suporte Em conjunto E agora Que ela caiu Do cavalo Ela Tá Bio Então Significa Que a Shigurekira Que é Mech Vai ter vantagem Em cima Dela Não se esqueçam Usem a ultimate Pra poder Dar evasiva E carregar Uma bala Gratuitamente Isso também Tira o escudo Da Dark Shin Young Finalmente Contra o Kevin Não usem nada No início A não ser Os ataques Carregados Dela Porque A gente pode Ironicamente A gente consegue Atingir o Kevin Daqui de cima É engraçado Esquivem aqui E agora É hora Da gente Ficar um pouquinho Na defensiva Temos que esquivar Todos Três ataques Do Kevin Uma vez Que a gente Esquive E quebre o escudo Dele A gente vai Com tudo Olha O cara Do congelamento Eterno Foi o que? Congelado Enfim É hipotermia A estratégia A partir de então É a mesma coisa Deferência E Deferência A dwell A A A A A Tchau. 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 Quebramos o escudo, bora começar de novo a detonar o Kevin. E se esquece 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 E se esquece